O Inventário de Rogério Salgado Deixo-te sobre a mesa o que não tive, mas entrego-te o sonho desfeito desde sempre, a imagem torta de tudo que vivi no auge da juventude. Queria deixar-te esperanças como as que tive outrora, quando sonho escondias, sobre meus longos cabelos cacheados. Mas a vida ensinou-me que sonhos, não todos, realizam-se se desejarmos muito. Queria, por certo, deixar-te as sombras do que queria ser, e não fui. As canções, aquelas que faziam-me suspirar entre minha paixão e outra, no coração adolescente. Queria negar-te a solidão que senti naquela sala de estar, temendo a noite em suas estrelas e os suspiros dos medos que carregavam em mim. Mas os dias seguiram, como todos os dias seguem nessa estrada, a qual não sabemos onde se encontrará seu fim. Portanto, deixo-te sobre a mesa o que gostaria de ter tido, mas não tive, e tudo mais que guardo comigo daquela minha juventude. Juventude Rogério Salgado.